Hoje estamos aqui em mais uma corrida co-op, vamos que vamos papel que entra na mão que hoje eu junto com o Scorpion a gente vai dar aula pra vocês E aí Scorpionzeira, como que você tá? Deixa eu ver se você tá hoje no estilo Fala rapaziada, agora é o seguinte, vou botar o estilo aqui ó, estilo Scorpion pelo vermelho Scorpion Deixa eu ver, deixa eu ver essa jaquitinha aí mano Mano, eu até hoje não consigo tancar o seu personagem, tem cara de peixe velho, é muito feio na moral Olha a minha camisa, tem até o logo do canal velho ó, eu pedindo joinha aqui pra galera ó Tem a camisa do canal, o meu personagem aparecido comigo inclusive, bonitão mano profissa Olipão, para com isso mano, você é mais bonito, não quero, não tô te cantando mas né, pelo amor Sai fora Scorpionzeira Bom pessoal, mais uma corrida co-op, essas corridas co-op e cooperativas a gente só consegue passar junto com algum amigo Scorpionzeira Eu não sou seu amigo rapaz, você pode ter que passar com alguém Você não é meu amigo Scorpionzeira? Não mano, eu sou não Eu também não sou teu amigo Scorpionzeira Eu não sou, Scorpionzeira não é A gente finge que a gente é Tá bom, a gente vai fingir então, vamos fingir Scorpionzeira, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o carro e você pega o paraquedas, fechou? Fechou, fechado, mano, você gosta de fazer corrida cooperativa, né, você tá fazendo corrida cooperativa agora, é massa? Eu gosto, é muito massa, galera, é muito massa, espero que vocês gostem aí também Já pegou o paraquedas, Scorpion? Vou pegar agora, a galera pira, mano É, eu vou ter que subir em cima de você? Você vai ter que subir em cima da minha caçamba, Scorpion Uhul, subir em cima do ele põe, caraca, que massa, mano, será que eu não vou cair? Sabe, deixa eu ver, vai, vai Vai lá, se eu cair esforadinho assim, eu acho que é safe Eu tenho que ir um pouco mais lento, mano, senão você cai da minha caçambinha E aí, como é que você vai saltar isso aqui se eu cair? Olha, mano, olha, 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 ó, Scorpion, segura firme Nossa, deu uma quicada pra mim, velho É? O que? Deu uma quicada pra mim aqui Hum, granola Hum, aí Scorpion, segura firme aí, meu parceiro, segura firme aí Tô segurando aqui, tem uma corrente aqui, ele seria o máximo que desse pra prender a gente da corrente Será legal mesmo Se eu me soltar Tá safe, tá safe, tá safe Aí, ó, opa Boa Escorpio Helicóptero ou carro? Eu acho que eu vou pegar O Carro e você pega o helicóptero O helicóptero, será que eu vou pegar o Bob? A certeza, eu vou pegar o Bob Eu vou estar com o Pantinho, boa Que mossa, mano Eu gosto do Pantos, sabe como eu costumo chamar aqui no canal O Pantos, Scorpion? Lasanha É, quase isso Panteiga Panteiga Panto com manteiga Isso daí, tô ligado E agora, o que você tem que fazer? Peraí, peraí, vamos entender Ué Mano, você tem que me jogar naquele alvo ali, mano Mas não é pra você subir ali pelo lado? Não, você tem que me jogar naquele alvo Ah, deixa com o Paitão, mano Vai Você tem que me soltar ali, quando chegar no alvo Me solta Vai, vai Me solta Vai Uuuuh Quase, mas dá Eu acho que dá, Scorpion Eu acho que dá Dá sim, dá sim, dá sim Você já tá com o papel na mão já, Scorpion? Pra anotar a aula já do Paitão? Não, mas quem tá dando aula sou eu aqui Eu que tu de helicóptero, rapá Ahn Tá atirando Calma aí Tá atirando Se eu guinchar o seu dedo, será que dói? Não, não, não se mexe, não se mexe, não Se eu guinchar o quê? Seu dedo, será que dói? Deixa que eu, deixa que eu coloco aí Meu dedo? É, guinchar o dedo, será que dói? Colocar o dedo na janela e vai lá e guinchar É igual o Zóio faz um desafio, meu irmão Sabe o que o Zóio fez uma vez, mano? Ahn O Zóio pegou um palito, colocou no dedão do Paitão Ai meu Deus, são as caras doidas, velho Nossa, só de lembrar disso Fazer uns desa... vai Balança, balança e joga Eu tenho que te lançar mesmo, velho Tem que me lançar, filho O bagulho aqui é hardcore, meu irmão Calma aí, será que dá, mano? Dá, o Paitão é online Vai Ai, mano, tem um delay o botão, velho Você tem que vir a milhão, mano Com o helicóptero e me joga, mano Ah, tá, mas é meio na sorte, porque o bagulho é difícil ali Não é fácil não, não sou Nunca fiz tiro ao alvo de Panto Primeira vez O Pantinho Mano, o Pantinho Eu não gosto de falar muito do Panto, porque o Panto... Ele me dá azar Me dá azar, velho Mas eu gosto do Panto, velho Tem algum carro tamanho do GTA que você ama e odeia ao mesmo tempo? Ahn... O XA21 Nossa, o XA21 é o melhor carro do GTA, velho Não, ele desliza demais Ó, você vem e me joga, vem e me joga Não, só que um pouco mais perto Eu tava muito baixo, mano Um pouco mais perto, sacou? Pô, aquela parte ali do lado é pra roubar? É pra quê? Então, eu acho que caso a gente não consiga passar, se ligou Ah, isso é bacana É, mas vai dar bom, mano Eu saio daqui quando você fazer o encaixar no alvo Tá Ó, moleque Vai é basqueteiro Vai é basqueteiro E agora, basqueteiro? Agora você pega o checkpoint aqui O céu Certeza? Pode pegar O do XA Esse aqui pode pegar, esse primeiro aí Tá, deixou Uh E aí? Calma Aí, boa Esquerda ou direita? Vai Vai na Vai na Esquerda Se eu for pra direita, possivelmente você vai ter que me transportar Se eu for pra esquerda, eu te transporto daí Deixa eu te transportar Vai, vai, vai Deixa eu te transportar Tá, tá bom Ó, já tem até um Tem até uma plaquinha ali em cima aqui Que é uma pessoa Meu Deus, eu tô com o batimóvel Agora? Eu vou ter que te lançar com o bato Com o panto Que moço, mano Vai, vai, vai Calma, 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 calma 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 Você fica bem na rampinha ali Você fica na rampinha aí Aí Isso, aí em cima Vai E agora, Scorpion Adeus Vai Não deu Não deu Faz de novo Uh Não, 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 não Não, quase que eu peguei o checkpoint, velho Caraca Não ia dar ruim isso daí, hein Ia dar ruim, mano Eu acho que o bagulho assim Vamos acelerando junto Vamos acelerando junto Ai, calma Vamos acelerando junto Vem Vem, vem, vem Vem, vem Vai, solta Boa Foi? Quase Ai, foi bem pra caralho, mano Chegou pertinho, velho Pertinho, pertinho E se você empinar o panto pra frente, velho Eu vou fazer isso daí Vamos lá Já começa a acelerar aí Já começa a acelerar Eu tenho que soltar o boost na... Quando estiver na... Calma Vai, 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 vai Boa Nossa, arregaçou meu panto, velho Agora vai, né Chegou Chegou Vai, vai Chegou Boa Boa Boa, massa demais, mano Agora vai eu, hein, ó Foi Vem Você vai cair em cima de mim, mano Meu Deus do céu Rap, me Olha ele pãozinho Capotou aí? Ó, capotei o Corsa, fi Tá, agora o negócio é o seguinte, velho Moto ou carro? Moto ou carro? Velho, eu acho que vou pegar a motinha Vai, eu vou ter que te transportar, então Você vai subir Eu não vou subir em cima da sua motinha Você vai subir em cima Ih, deluxe Que massa Que... Eu vou ficar com a moto em cima do deluxe Que massa Mano, que da hora, velho Que da hora, mano Eu vou ficar com a moto em cima do deluxe Massa demais Já prepara Tá, calma Não, vamos ficar aqui, ó Aí você... Tá, por que que tem... Não entendi, na real Aperta X, aperta X Não, não, tô ligado Você vai ter que subir em cima de mim Calma aí, segura aí Isso, fica aí Vamos no outro lado No outro é melhor, mano Isso aqui é pior No outro lado é melhor? Vamos no outro ali É, o outro é melhor Aquela rampinha é verde Boa Ah, moleque, mano Esse transporte vai ser crazy, mano Vai ser muito crazy Muito crazy Segura aí, segura aí Deixa eu levar o bagulho Vai Boa, segura aí Boa, segura aí Que o pai tá lá Ai, né Mano, vai ser hard, hein, velho Freio de mão Freio de mão, R1 Tô com freio de mão Tô com freio de mão Vai, segura aí Devagarinho, né Deixa eu só alinhar minha moto Vai, calma aí Ai, desculpa Calma lá Que ela tá meio no... Tem que deixar bem no meio Boa Não Morreu? É que eu escorreguei, mano A rodinha Tô vivo, tô vivo, mano Olha que cena linda E agora pra gente subir isso aqui, velho Segura aí Tem que ser meio na manha Não, 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 não Não, 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 não Eu tô imitando a moto aqui, ó Não tem o botão que sobe Ai, droga Não tem o botão que sobe deluxe, velho Esqueci isso aqui agora Boa É, você só aperta X pra ativar a asa E você aperta o analógico pra baixo Que ele sobe Opa Deu Já se prepara então, tá? Tá Já vou colocar aqui, na real, ó É aí, boa Pode ser Nossa, tá deslizando demais aí Não, pode ir, pode ir Não, não é não, hein Tá caindo aqui, velho Pode ir que eu vou acelerando Segura, hein Agora vai ter aquela mini queda Boa, na real não Pai é brabo Segura, tá aguentando aí? Tô aguentando, ó Flipou, meu Não Ai, droga Tem umas rampas ali pros arregão, né Se você quiser voar de moto, ó A gente não vai fazer nenhuma pros arregão, né Ui É, a gente não é arregão, né Ou você é o escorpio arregão Nunca desisti de uma corrida Hã? Tá rindo do quê? Nunca desisti de uma corrida Level A e tal Eu passo todas, mano Só que a internet geralmente cai, mano Quando eu tô numa parte que eu não passo Não foi você que ficou lá seis horas Numa corrida uma vez? Eu desisti, daí Aliás, aí caiu a internet, daí Tá doido Tá doido? Vai aguentar ele, pão Pode ir Eu nunca desisti do GTA, Scorpion Tô aguentando aí de boa? Tô aguentando Já tô até vendo nova ilha do GTA lá Verdade, né? Dia 15, hein? É Esse vídeo eu acho que vai sair depois, talvez Verdade é essa, né? Já fiz um monte de cópia Não, não, não Tchau, Lipão Ah, moleque Tá E agora, Scorpion Zero? Pega a bike e o... Eu já fui de moto Você já foi de moto Deixa eu ir uma vez Tá De carro Ah, você vai de carro, né? É, eu já fui... Ui, caramba Falei errado, não é verdade? Eu já fui numa vez ali de... Carrito? É, mas eu perdi moto, né? É, eu perdi moto, então, né? Ah, não, não, não Deixa eu resetar Deixa eu ver o que tem que fazer aqui E eu, pelo visto, não posso te ajudar É você que tem que me ajudar no caso Ah, mas é que geralmente quem vai pela esquerda tem que ajudar, né? Estranho Tá bom Aqui, ó Olha aí, aqui é o Tutus Tuts, né, mano? Fazer o Tutus Tuts Eita, eita, eita É, ele é de boa, você vai aguentar tranquilo Não, eu vou aguentar Será que tem um nitro ali pra fazer a gente voar? Solta o som, Lipão Você é o DJ, solta o som Solta o som, ó Tá soltando o som, ó Uhul Não Ah, eu acho que tem que passar de boa, não tem? Tem Ué, mas tem Ué, mas tem Ué? Ah Tem, tem, né? Ah, esse daqui foi fácil, mano A gente não vai ter roubado, né? Esse aqui foi burrice do criador É, não, esse aqui, não A gente não roubou Esse aqui foi burrice dele, né, mano? Ah, na moral, essa parte aqui, ó Olha que ele poderia ter feito, Lipão Vem ver Ah Essa parte, ao invés de ter feito essa roupa branca Ter deixado só essa azul aqui Que daí você só conseguiria subir usando eu, sabe? Exato, exatamente Podia ter deixado só azul Ah, mas tá bom Verdade E aqui, ó Além de chegada, eu fico em primeirão O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu fico em primeirão, né? Fioche Eu, Scorpion Eu já tô há uns 200 dias Sem ficar em segundo no GTA Ô, louco Aham Vai ter que ter terceiro, né? Não, o pai é grobo demais, ó Papo Esquece Galera, eu vou puxar aqui uma corridinha Talvez eu e o Scorpion A gente vai bater um X1 agora no Repeteco Um X1, mano Very crazy O que você acha, Scorpion? Bora, bora, bora Então Partiu Não, não coloca aqui não Eu tô escolhendo o carro aí, Dalipau Eu já tinha dado, mano Deixa eu mudar de ideia Jesus Christ Eu tô achando Freecrawler Eu não tenho... Droga Você vai com qual carro, Scorpionzeira? King, mano Sandy King? Essa lasanha? Sandy King, velho Que nojo Nossa Mano, vamos lá, hein Um skill testzinho aqui, ó Brabíssimo Agora não vai ser co-op E eu acho que eu venho... Scorpion, olha lá pro lado esquerdo aí pra você ver, ó Bora, rapaz Arrampona Parece uma minhoca, mano Ah, me transformaram em Freecrawler Ainda bem Você transformou no Freecrawler? Boa Aham Qual que é a sua meta de 2021? Não ficar mais em segundão É, a minha meta é ser magro Que nem meu pai Igual eu, assim? Não, meu pai não é magro, né? Mas é a meta dele também Era a meta dele Ai, explodi, mano Nossa Nossa, explodi muito, velho Explodi muito A minha meta pra 2021, mano É... É fazer tudo que eu não fiz em 2000 e... Em 2015 Isso daí Porque as coisas de 2015 eu ainda não cumpri o que eu falei A minha meta de 2021 é a nossa meta de 2015, isso daí Não, mentira Assim, profissionalmente, canal e tal Bateu muita meta aqui, velho Bateu, não Eu acho que todas as metas que eu... Que eu estipulei pra eu bater Eu acho que eu consegui atingir todas as metas E graças a Deus eu atingi todas Não, a minha estrapulou do que eu queria, velho Não, as minhas metas... As minhas metas, tipo, superou as expectativas, você ligou? É, então A minha também, mano Eu tinha umas metas ali Começou, começou a ir Começou a ir E foi E você, a meta de bater 10 milhão agora fez, né? Agora ia dobrar a meta, filho A Dilma já falava isso Chega na meta, dobra a meta Lembra que ela falava isso? A nossa meta é... Como é que é... É aumentar... Ficou até meme isso, da Dilma Não, ela se bananou Esses dias eu tava revendo, inclusive Ela... Mano, ela se atrapalhou toda pra falar o negócio Tipo, não dá pra entender o que ela falou Eu nunca dava pra entender o que ela falou Tem essa também, né? Ai... Oi... Oi... É... Vamos fazer um X1, mano Tô falando sério, filho Você vai arregar? Não dá, mas você acha que o Scorpion não vai ganhar? O quê? Você vai ganhar do Limpon Profissa? Mas claro, rapaz Quer ver? Vamos ver, vamos ver então o Scorpion Zera Vai cair aí, ó Peraí, peraí Vamos começar no mesmo lugar, né? Ah, o Scorpion Zera corrida já começou Tem dois minutos já, meu rei Não, mas eu tava conversando sobre a Dilma ali, mano Sobre a Dilma? É, peraí, peraí Ele falou, não vale Tinha uma mina que estudava comigo Que o nome dela era a Dilma, mano Ai, ai, coitada Pronto, pode começar agora Tipo, agora o Scorpion ganha Ai Pô, mas o Freakoller é personalizado ou não? O meu não Hum, duvido que não O meu não é Por isso, se eu perder, por causa disso Não, mas carro personalizado é ruim pras corridas Então por que você tá usando um? É que eu não tive outra escolha Mano, você que imagina os ingleses aí, ó The books on the table É Freakoller ou Freakoller? Pode Freakoller Freakoller Eu prefiro Eu acho que é o certo, Freakoller Freakoller é estranho Freakoller? Freakoller Ah, eu falo Freakoller, filho O bagulho aqui é very crazy, Scorpion Ah, agora eu não sei Eu acho que é Freakoller ou Freakoller Tanto faz, na real É o que você quiser O importante é que dê pra entender Ai, errei Tanto faz, né, meu parceiro É Freakoller Eu acho, esse daqui eu acho o Off-Road mais estável Fica É o mais rica, velho Ele só é feio, tipo Se tivesse o Handling dele, ou seja A jogabilidade dele numa Sandking Ou na Hilux Seria melhor Porque ele é meio estranho, mano É feião, né, mano? Ah, é Ó, o meu não sobe, ele põe Então o Sandking não sobe, tá? No Freakoller não sobe, mano Ele fica travado Não é personalizado, né? Não, não, não Você tem que... Não, mas o criador Ele tem solo com veículos pernos ligados Tem que ir no meio acelerador Tem que ir no meio acelerador O problema de eu não conseguir passar É que eu não tenho carro personalizado igual você Você tá ligado que dá pra apertar meio acelerador, né? Fazendo isso daí Pode deixar Qual é um? Boa Você vai pro zírio Tem uma rampa aqui da metade, hein, velho É? Vou mandar uns front flip, back flip Legal que a gente começou fazendo Cuida cooperativa Vamos ajudar o outro Agora um querendo ganhar do outro Que absurdo É um querendo ferrar com o outro, velho Mano, e o GTA 6, velho? Quais são as expectativas? A galera sempre pede aí Lippon Quais são as expectativas? Pessoal, eu ainda não tenho expectativa nenhuma Pro GTA 6 Até ele ser anunciado Óbvio que eu quero que o GTA 6 seja lançado Eu quanto antes Mas até ele não ser anunciado Eu não tô botando muita fé assim Em nada, o Score A galera não pode ter muita expectativa no GTA 6 Porque Ah, o GTA 6 vai ser melhor que o GTA 5 Mano, não vai ser Nos primeiros meses Primeiros anos de orçamento Não vai ser melhor que o GTA 5 Porque o GTA 5 ele veio Sendo atualizado durante sete anos, velho Vai chegar Vai chegar o GTA 6 E ele vai tá cru Não vai ter nada de bacana Não vai ter essa corrida Tipo É, não vai ter essa escorrida aqui E tal Muito louca É É óbvio que a campanha vai ser muito louca Né, do GTA 6 Aí eu tenho Não tenho dúvida Mas eu tenho Mano, eu tenho um pouco de receio, velho GTA 6 Porque, mano O GTA 5 deu tão certo Então A pressão da Rockstar Games está É É muito grande, velho É muito grande Eu tô com receio de Ser meio cagado, mano O GTA 6, velho Não, isso que eu tô falando pra você Assim Se os caras não superarem a campanha Do GTA 5 Aí não Aí a gente pode cobrar E a gente pode tacar fogo no olho no jogo Porque Isso é o mínimo O mínimo que a gente tem que fazer É superar a campanha do GTA 5 normal Então assim Isso aí no GTA 6 É o mínimo Agora Superar o online Vai superar Mas vai demorar, mano Não vai ser no lançamento Sabe? Não vai Ele não vai ser um jogo tão divertido Quanto o GTA 5 Eu não vou deixar de jogar o GTA 5 Isso eu tenho certeza E outra O... Eu acho que a Rockstar Games Levou tanto tempo Pra lançar Pra anunciar já alguma coisa Pelo sucesso do GTA 5, né, mano? Ah, claro Claro E o medo, né, também De não fazer uma coisa No nível, né? Imagina, eles vão lá Eles lançam o GTA 6 E daí flopam o GTA 5 E depois flopam o GTA 6 também É Tchau Porque, tipo, galera Eu sei que Todo mundo fala Meu Deus, não vejo a hora de lançar o GTA 6 GTA 6 amanhã Não sei o quê É... Só que, mano Olha o sucesso que o GTA 5 tá fazendo Ainda faz, né, mano? Ainda faz Então, tipo, não faz sentido a Rockstar Games Tipo... Cargar todo o sucesso, né? Acabar com tudo Pra lançar um outro jogo Todo mês Todo mês O GTA 5 tá entre os 10 jogos mais vendidos Sempre Todo mês Durante 7 anos Imagina ter uma empresa A tua empresa, tipo, tá Tá indo no maior sucesso Aí você, tipo Troca o nome da tua empresa, sabe? Tipo... É, na real Você para de vender maçã Pra começar a vender banana É... Para de vender maçã Que tá em alta Pra vender banana Que você não... Que é uma incerteza ainda Ou você tem mais banana Mano, o GTA 6 não vai ser lançado agora E vai demorar Vai demorar ainda Eu acho uns 4 anos, mano Pode chorar em alemão, rapaziada Pode ficar de boa Esperando que um dia seja lançado Mas vai demorar Rapaziada É bom a gente bater esse papo aí Porque muita gente pede Então a gente Pera uma corridinha Pra bater um papo sobre o GTA 6 E galera Igual o Scorpio falou Vocês podem chorar em alemão Que vai demorar E muitos anos ainda Pro GTA 6 ser lançado E o Lipão A gente sabe quando o GTA 6 Vai ser lançado Porque a Rockstar ligou pra gente E contou, né, Lipão? É óbvio A gente tem o nosso contato lá Da Gringa Mentira, galera Os caras nem falam com a gente Não gostam da gente, não Não é, quase nada Mano, tipo É óbvio que eu e o Scorpio A gente quer que o GTA 6 Seja lançado Mas Sim, eu falo tudo Que lá na campanha A gente tá sendo realista, mano Tipo É a realidade É a realidade, galera Pra vocês pararem Eu sempre falei que o GTA 6 É ser lançado em 2021 Desde 2015 Eu falava isso Agora que eu vejo Como é que tá sendo o GTA 5 Rapaz Vai demorar 2023, 2024 É, mano Vai ser lançado pra nova geração Então ela vai esperar Todo mundo ter a nova geração É Se pá nem vai ter pra PS4, mano É, não Não vai Eu acho que não vai ter pra PS4 Se pá não, né, mano Se pá nem vai ter pra PS4 Meu PS4 tá chorando Ele mandou pra rodar o GTA 5 Ah, não vai ter O GTA 6 não vai Galera, ó Primeira mão pra vocês O GTA 6 não vai ter pra PC Não, mas Nunca tem pra PC Na primeira vez que eu lanço No começo Só depois, né Sim, depois de um ano Dois anos tem Vou lançar a mitada Ah, tem um slowdown aqui Quebrou minha mitada, velho Ô, mano Espera aí Eu aí, velho Vamos fazer a corrida junto Ah, escarpuzera Pelão Vou lançar a mitada aqui, ó A clipada, família Eu vou lançar todos os cones aqui, mano É mó estranho esses cones Ah Ah É, manda a clipada, velho Agora não é mais mitada, escarpuzera É clipada Sabe qual que pode ser o título desse vídeo? Hum Quando o GTA 6 vai ser lançado Especialistas respondem Especialistas Mano, a gente bateu um pod A gente fez um podcast aqui, velho É, mas A gente deveria fazer um dia uma live, né Tipo, uma hora e meia Falando sobre o GTA 6 Sobre a Rockstar Sobre o GTA 5 e tal, né Eu tenho muita coisa pra falar, velho Eu tenho muita coisa pra falar também Ai Mano, você vai... Os moleques experientes do GTA, mano Os moleques experientes do GTA A gente só não sabe fazer corrida Mas o resto a gente domina Nem isso Não precisa fazer nada, Raul A gente não precisa fazer nada A gente tem umas ideias muito loucas aí A gente tem um pouco da comunidade e tal A gente tem um pouco da indústria do GTA aí É Mas assim, pode ser que ele seja anunciado em 2021, mano Sabe? É Pode ser que tudo que o Scorpion e a gente falou aqui Seja tudo uma bobagem, entendeu? Pode ser que, tipo, ano que vem seja anunciado É Porque assim, de duas ou uma Pode ser que a Rockstar aposte mais do GTA 6 E ela esteja com alguma coisa que seja melhor que o GTA 5 mesmo Daí os caras não vão segurar Sabe? É, exato Eles acharam que já chegaram no ponto certo Mas, tipo, nos dias de hoje Ao que tudo indica É o que a gente falou, mano É Agora é o seguinte O que vai determinar, na real Vai ser A partir de fevereiro de 2021 Se parar de lançar a DLC Ou começar a lançar a DLC bosta Ou com menos frequência, Lipão Aí tá vindo o GTA 6 Agora se tiver uma parte 2 Uma outra ida Que nem a gente tá fazendo agora Não sei, né, mano? É, mano Não sei Entendeu? Não, e o ano que vem No segundo semestre vai ser lançado o GTA 5 De Play 5 ainda, mano De Play 5 Então, só que Essa DLC da ida Que vai ser lançada agora Pode ser uma despedida Das DLCs boas, entendeu? Depois começar a lançar só carro Uma missãozinha aqui Outra ali E daí já pode ter certeza Que tá vindo o GTA 6 Tem que lançar carro, né, Scorpionzera? Pelão Tem que lançar os carros loucos, né, mano? Tudo que eu queria É que a Rockstar abrisse os mods Pra galera, mano Jogar com o Hulk no online Imagina que massa Imagina, mano Imagina, mano Mas isso, Scorpionzera Nunca vai acontecer Pô, Lipão, faz isso, não Vai que eles gostam dos modders Já terminou, mano? Eu não, mano Só que na linha de chegar Te esperando Caraca Você Inici, mano Corre, Scorpionzera Corre que vai dar tempo Dá tempo, não, mano Dá tempo, fi Dá tempo, fi 19 checkpoints Vai, mano Vai 21 8 segundos 7 Ai, não Sério Vai dar, mano Vai dar, Scorpion Vai dar, mano Sai Levou a INC Não, eu saí Eu saí Não Você levou a INC Você levou a INC Scorpionzera Pelão Não vou mais participar Dos seus vídeos, mano Isso daqui Ó, galera Isso daqui, ó ScorpionGamer não mostra Mas o LipãoGamer mostra, ó Se você é um profissão Deixa o joinha aí E olha só, pessoal Hoje Temos aí, ó Olha só INC, ó Scorpionzera Eu caí da corrida aqui, mano Mano, deixa o likeão aí Se inscreve no canal também Valeu, meu Mano Scorpion O bagulho aqui foi louco É, mano, tem que esperar Tamo junto Valeu Scorpion, o rei do INC Até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau